Voltando com o Espaço Feminino, olha, a ideia hoje nesse tema família do nosso papo sobre desempenho escolar é que a gente também repense e seja aqui um movimento de se repensar essa forma, esse formato único que se dá ao desempenho escolar. Porque o desempenho escolar, ele vai para além do status apenas das notas, notas 7, 8, 5, 4, 2, 1, 0, ele passa, ele vai para além disso, ele tem a ver com o todo. É, se a gente pensar que nós somos seres humanos, né, e que nós somos seres emocionais, e que essa emoção, é isso aí, essa parte, a parte social, a parte emocional, a parte afetiva, enfim, nós somos, e somos, eu não estou falando de nós agora, eu estou falando de criança, nós crianças somos seres em processo, processo de descoberta, processo de construção, processo de desenvolvimento, de maturidade. E é por isso que a gente espera, né, Andréia, que essa família esteja lado a lado com a escola pensando assim, né, no centro de desenvolvimento. A importância da família tão assim, de estar junto é fundamental, porque a escola não caminha sozinha sem a família. A família precisa estar junto, porque assim, na instituição de trabalho, Fernandes Marques, o que acontece? Lá nós trabalhamos com a família. Muito legal. E a família, assim, quando nós observamos, né, que o aluno, que é aquela criança, ela não está tendo desempenho favorável, aquele desempenho que vai trazer uma, aquele objetivo final que os pais querem, e o aluno também, porque a intenção dele também não é ficar reprovado, né, é ter uma aprovação. Então, acontece, quando nós diagnosticamos isso no aluno, chamamos ele, conversamos, e chamamos os pais para uma conversa. E isso tem dado resultados maravilhosos. É, acionar novas estratégias para ter novas referências de êxito. Porque esse pai junto, essa atitude de um pai, sabe, dos pais estar junto com a escola, saber o que está acontecendo com o seu filho na sua vida acadêmica, vamos dizer assim, isso é importante, porque se ele chegar a um resultado positivo, esse pai vai saber o que aconteceu. Mas também se chegar a um resultado negativo, não esperado, ele também sabe o que está acontecendo. Olha só, todos ganham, todos ganham. Agora, infelizmente, é o nosso último bloco, a gente está meio corrido. Andréia, muito obrigada pela companhia. Obrigada a você. Vânia, muito obrigada pela companhia. Que isso, é um prazer enorme. A nossa chefe, Andréia, a gente vai chamar o painel de oportunidades, porque a nossa chefe vai estar mostrando para a gente ali o nosso bacalhau. Finalizado. Acompanhe aí o painel. A Agência Nacional de Aviação Civil divulgou o edital de concurso público para 150 vagas em cargos de nível médio e superior. As inscrições devem ser feitas até o dia 4 de janeiro pelo site www.esaf.fazenda.gov.br. A taxa é de R$ 90,00 para nível médio e de R$ 150,00 para nível superior. A Agência Nacional de Saúde Suplementar prorrogou as inscrições do concurso público para 102 vagas em cargos de nível médio. As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de dezembro pelo site www.funcab.org. A taxa da prova é de R$ 74,00. Ó, estamos querendo agora finalizar esse espaço, mas eu queria deixar uma mensagem bem legal, que eu acredito que as nossas convidadas também, elas estejam pensando nisso. A ideia é a seguinte, é que aqui a gente quer considerar a respeito do desempenho escolar do seu filho, a gente quer considerar aqui todo também o seu esforço. Ninguém quer desconsiderar o melhor que você pôde fazer. Então, a ideia não é essa, tá? A ideia é saber assim, que foi o melhor que você pôde dar, foi o melhor que você pôde fazer. Tudo bem. Não foi o que você esperou, o desempenho não chegou aonde era necessário chegar, mas então, novas estratégias para um novo ano. Novos caminhos, né? Com certeza, novos caminhos. Olhar com um olhar diferente, buscar estradas diferentes. Novas regras, quem sabe, né? Isso. Outras abordagens. Às vezes você tenta de uma só forma e ali não está conseguindo. Então, vamos mudar. Quem sabe outras oportunidades, não é, Márcia? Sabe o que eu acho legal também? Buscar ajuda. Nossa, é fundamental buscar ajuda. Não é? Psicopedagoga, psicólogo, enfim. É, reforço escolar. É fundamental. Isso, agora, sempre com aquela mensagem, olha, filho, você vai conseguir. Vai ser o exemplo. É o mais importante. O mais, o mais, o mais. Ó, agora, chefe, nossa bagalhau, vamos tirá-lo? Vamos lá, está na hora. Então, vamos ver como é que ficou. Super bebê aqui com um take, chefe André tirando o nosso bagalhau. Não confio nisso aqui. Não sei por quê. Ai, o cheiro está maravilhoso. Nham, nham, nham. Olha isso. Que beleza. Um arrozinho branco, né? Um arrozinho de abacaxi, um arrozinho de passas. Você vai usar aquilo? Eu vou usar isso aqui, vou só cortar porque é minha árvore de Natal, né? Cortando, então, para decorar. Só para fazer uma bossazinha para a gente poder encerrar. Vânia, muito obrigada pela companhia hoje aqui. Foi maravilhoso. Andréia, obrigada. Chefe Andréia, muito obrigada. Obrigada a você. E assim a gente vai encerrando com essas imagens lindas, maravilhosas do nosso bacalhau aqui, a moda. Um dos mais fáceis, né? Mas se for uma aposta, não faça isso não, que é um pecado, hein, gente? Pelo amor de Deus. Uma aposta é sua reggae. Obrigada pela companhia. Beijo no coração. A gente está sempre aqui, precisando, né, Vânia? Com certeza. A gente está aqui para te ajudar. Fica contigo, lado a lado. Vamos caminhando. Beijo, paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.